Estamos aqui na porta do camarim da Paula Fernandes, aqui bem na porta do camarim tem muitas pessoas aqui querendo tirar uma foto, pegar um autógrafo da cantora e compositora Paula Fernandes. Essa é a porta onde os fãs estão entrando lá para ver a Paula Fernandes e daqui a pouquinho também a gente vai lá conversar com ela. Segura aí. Ela é talentosa, bonita e uma grande compositora, faz sucesso em todo o Brasil. É com ela que eu falo agora, Paula Fernandes. Que prazer falar contigo pela primeira vez. Bem, sejam bem-vindos. Estamos aqui pela primeira vez. Pois é, Paula, no início foi tudo complicado, foi tudo mais difícil e hoje você com todo esse amparato, com toda essa produção, conta pra gente como é que foi o início da sua carreira. Olha, acho que fácil nunca é, né? Acho que os problemas é que mudam e a gente aprende como lidar com eles. O início foi mais trabalhoso, né? Chegar a algum lugar realmente dá muito trabalho, mas permanecer também é complicado. Então, acho que nada como uma base bem feita, profissionalismo, as pessoas que estão ao meu redor gostam de mim, são bons profissionais também. Então, isso é um conjunto de fatores. Mas o principal é o amor do público, porque sem ele também não adianta a gente fazer nada. O que surgiu na vida da Paula Fernandes primeiro? A música, a coisa do autoral ou então o vocal mesmo, a cantora Paula Fernandes? Surgiu primeiro a cantora e pouco tempo depois a compositora, timidamente, mas foi praticamente no mesmo tempo. Eu acho que em ordem, na ordem seria cantando, tocando e compondo. Para 2013, projetos, CD, DVD, tem alguma coisa já pensada? Pois é, lançamento do DVD novo em outubro, fiquem ligadinhos aí. E eu estou com um CD novo, um EP na praça, com quatro canções da novela das nove. A música é um ser amor, o EP está lindo, já vendeu mais de 100 mil cópias. Eu convido vocês a conhecer esse EP, é super legal. Parceria para esse trabalho? Tem participação do Zezé de Camargo e Luciano e da Roberta Miranda no DVD, que já gravei. Bom, ok, tem muitos fãs querendo falar com Paula Fernandes, mas eu só quero dizer para você, muito obrigado pela entrevista. Você é uma pessoa, além de bonita, muito simpática. Muito obrigada, um beijo para vocês, obrigada pela presença. Obrigada.